Baby, I'm not like the red Toda vez que eu tô passando, tu fica de fofoquinha Toda vez que eu tô passando, tu fica de fofoquinha Peixe encheu com a Penelope, tu tá querendo guerra Cala, 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 cala a boca e me erra Se ficar de carro ousado, eu pego tu e tuas colega Cala a boca e me erra, cala a boca e me erra, cala a boca e me erra Se ficar de carro ousado, eu pego tu e tuas colega Cala a boca e me erra, cala a boca e me erra, cala a boca e me erra Se ficar de carro ousado, eu pego tu e tuas colega Cala a boca e me erra, cala a boca e me erra, cala a boca e me erra Se ficar de carro ousado, eu pego tu e tuas colega Give your heart a break Toda vez que eu tô passando, tu fica de fofoquinha Toda vez que eu tô passando, tu fica de fofoquinha Pesce seu com a Penélope, tu tá querendo guerra